Ó, um alerta agora pra molecada e pra você que é pai e mãe pra conversar com seus filhos. Molecadinho que solta a pipa é uma bênção, uma maravilha, uma brincadeira gostosa e saudável. A não ser aqueles que colocam cerol. Os caras pegam vidro quebrado, pegam cola e passam na linha da pipa. Brincadeira idiota, é crime isso, de querer cortar a pipa do outro. Isso aí arrebenta com crianças, ciclistas, motociclistas, provoca morte. Tem gente que perde o pescoço por conta disso. Preste atenção pra conversar com seus filhos sobre o risco que essa brincadeira pode causar. Vamos ver? Vira e mexe, elas estão no céu. Lá em cima são inofensíveis. Já aqui embaixo a conversa é outra. Pergunte ao motoboy que vive com medo. Você vê uma linha já abaixo assim, perigoso, cara. A gente vê relato nos grupos também de motoboy, né? Sempre tem, sempre mostra que é complicado. O brinquedo em si não faz mal a ninguém. Lembra a infância de muitos de nós. O problema tá na linha que faz a pipa subir. Ou melhor, tá na mistura de cola com vidro moído que vai nela pra cortar a pipa dos outros. Isso quase nunca dá certo. E as histórias que não terminaram em tragédia foram por muita sorte. Inclusive tem um exemplo do meu irmão. A linha pegou no carro dele e marcou os dois lados. Imagina se é o pescoço de uma pessoa, né? Então é muito perigoso, a gente teme isso. Linha com cerol é um perigo em qualquer lugar. Agora imagine numa região como essa, onde tem uma escola. Em certos horários, a movimentação de pais e crianças vai ficando ainda maior. A gente tá em frente a uma creche municipal de Santo André, no ABC Paulista. Uma professora daqui teve o pescoço cortado enquanto ia embora pra casa. Isso aconteceu numa rua aqui perto. Ela foi levada imediatamente ao hospital e precisou dar alguns pontos no ferimento. Eu conversei com a diretora da escola sobre o estado de saúde da funcionária. Ela me disse que apesar do susto e da gravidade, a professora se recupera bem e vai ficar por pelo menos 14 dias afastada do trabalho. A filha da Angélica, de dois aninhos, é uma das alunas da professora. Ao saber o que aconteceu, a mãe ficou muito assustada. Eu fiquei desesperada. Nossa, a gente ficou com muito medo. E a minha filha gosta muito dela, né? Que é a Dani, a tia Dani. É muito querida. O pai da Manuela também custou a acreditar. A gente vê isso entristece muito porque a gente sabe que é proibido, né? É proibido por lei o uso de cortantes em linhas de pipa. Bem lembrado, Gabriel, o uso de serol em linhas de pipa é proibido em todo o estado de São Paulo desde 2016. A lei abrange também a posse, a fabricação e a venda de qualquer mistura cortante. Quem for pego descumprindo a determinação pode pagar mais de R$ 1.400 de multa. Se for uma empresa, o valor passa de R$ 132 mil. Então, a punição seria o certo, né? O justo e uma fiscalização, com certeza. Na semana passada, um entregador morreu após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com serol em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A morte precoce de Igor, Zaque, de 28 anos, pegou a todos de surpresa. O jovem seguia de moto pra festa de aniversário do avô, mas, infelizmente, não conseguiu chegar. Linha de pipa com serol. E ele ia passando no momento que ele ia passando, a linha de pipa cortou o pescoço dele. E, em seguida, vinha uma enfermeira logo atrás e tentou socorrer ele, mas não teve jeito. Antes mesmo do início das férias escolares, quando aumenta a soltura de pipas, acidentes envolvendo linhas cortantes já começam a preocupar. Quem sai pra trabalhar logo cedo não quer ter a vida interrompida por irresponsáveis. É, sai cedo pra trabalhar e quer voltar pra casa, né, pra família. Que coisa, né? Conversa com a molecada aí. A molecada não tem juízo nenhum. Que idiotice esse negócio de querer cortar a pipa do outro. E o que eu acho mais idiota é lojas que vendem esse tipo de produto. Pelo amor de Deus, a polícia tem que ficar de olho também pra evitar que novas tragédias aconteçam. Há tantos anos a gente fala sobre isso, mas, infelizmente, ano após ano, as notícias tristes vão se repetindo.